E alguns jovens da paróquia Santa Terezinha do Menino Jesus receberam o chamado de Deus para formar a banda Nova Criatura. Nós vamos conhecer melhor sobre esta história de missão com a música no quadro Artista da Fé de hoje. Após vivenciarem o encontro de jovens com Cristo, esses jovens são chamados aos serviços pastorais e a colaborarem de alguma forma com a ação evangelizadora e missionária. De suas respectivas paróquias. E foi a partir da JC, da paróquia Santa Terezinha do Menino Jesus, no bairro Satélite, que o grupo Nova Criatura nasceu. Então, nós somos aqui da comunidade Santa Terezinha do Menino Jesus do bairro Satélite. E nós nascemos de um movimento jovem chamado EJC, bem conhecido no nosso meio católico. E o EJC promove retiros espirituais durante o período de carnaval. Foi justamente nesse período, três anos atrás, que nós sentimos a necessidade de ter um grupo católico jovem na nossa comunidade que promovesse esse tipo de serviço com a música, com o louvor, com a espiritualidade. E nós surgimos a partir daí. Atualmente, o grupo possui oito participantes. E juntos, eles levam toda a alegria e energia jovem para melhor servir a Deus através da música. Bianca está desde o início da formação do grupo. Ela entrou somente com o objetivo de aprender a tocar um instrumento. Eu meio que caí de paraquedas, porque a minha intenção com o grupo era só aprender mesmo a tocar violão. O Jardel, no começo, ele queria ensinar algumas pessoas daqui do bairro a tocarem violão, né? Não só tocar em violão, mas também aprender a cantar. Só que a minha intenção mesmo era só o violão, porque eu sempre fui muito tímida para cantar. Aí, quando ele viu que eu tinha, assim, essa tendência a cantar, mesmo que eu não quisesse, ele foi me puxando, me carregando para cantar também, junto com ele, nas primeiras missas que ele cantava nas comunidades e tudo. E eu comecei a entrar na banda como backing vocal. E estou até hoje, junto com umas três meninas. E o mais recente no grupo é João Carlos, que passou a integrar a equipe como guitarrista e violonista. Ele fala como foi o convite para participar do Nova Criatura. O convite foi algo bem engraçado, pois começou de uma mensagem do nada. O Jardel é o meu que me chamou no Instagram, ele viu as postagens e tal, que eu tocava. Porém, eu não tocava em nenhuma banda, assim, da igreja e tal. Ele foi, me chamou, olhou, falou, cara, vem para um ensaio da Nova Criatura participar com a gente. E eu vim para o primeiro ensaio, daí a gente foi começando a passar as músicas, eu fui começando a me soltar mais. Tinha outro guitarrista na banda, me ajudou também. Daí para frente, eu fui evoluindo, evoluindo. A banda foi trocando também alguns instrumentistas. E eu estou aqui, seguindo até agora. Jardel ressalta ainda que o grupo tem como característica principal o caráter de animação. Porém, eles também contribuem com a parte litúrgica da paróquia. Então, a gente participa também da liturgia, mas assim, depois da missa, quando tem aquele momento de animação, depois de um leilão, ou durante alguma coisa que a igreja está promovendo, algum evento, uma feijoada, alguma coisa do tipo, sempre tem aquele momento que a galera quer dançar, aquelas músicas católicas bem conhecidas, e a gente está lá fazendo animação. Hoje eu encaro a Nova Criatura como uma missão que Deus me deu, porque por mais que tenha várias dificuldades, mas eu nunca, nunca saí de um show, nunca saí de uma apresentação da Nova Criatura triste. É sempre com aquele sentimento de que eu fui renovado na minha fé, de que vai dar tudo certo, de que Deus está ali comigo. Teve dois momentos que eu acho que foram os mais marcantes para a gente. O primeiro foi quando a gente tocou num trio elétrico, eu não lembro o nome da comunidade, faz um tempinho já que a gente cantou lá, mas a gente tocou num trio elétrico e aquilo foi incrível, foi maravilhoso ver aquela quantidade de gente, e a gente lá em cima, tendo que se segurar, ao mesmo tempo tendo que dançar, foi maravilhosa a energia, é incrível. E o segundo momento foi quando a gente cantou numa comunidade muito pequenininha de Davi Caldas, que chamaram a gente para fazer um momento de, não só de animação, também teve um momento de animação, mas antes um momento de espiritualidade. E ali a gente viu o quanto a nossa missão era mais um projeto de Deus do que nosso. E João relata como tem sido a experiência de se aproximar mais de Deus através da música. Quando eu toco, eu sinto que Ele está presente no meio, a gente, onde a gente vai, conseguimos levar o Espírito Santo. E essa é a missão do Grupo Nova Criatura, evangelizar através do louvor, da animação, enfim, da música. Eu sou tão falho Que nem sei Como podes me amar tanto assim As coisas velhas Já não importam mais Eu quero Eu quero Eu quero Nascer de novo em Ti Em Ti Estou aqui Te olhando Te pedindo pra ficar Só mais um pouco E me deixa Te adorar Estou aqui Te implorando Toca a minha estrutura Me desfaz E refaz Uma nova criatura Me desfaz E refaz Uma nova criatura 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 Uma nova criatura